salve família firmeza mais um vídeo pessoal saiu atualização desse jogo aqui muito da hora fiquei chateado com o jogo que tirou a recompensa nós não conseguimos ganhar a recompensa tem uma atualização que eu não gravei o pessoal ficou pedindo para mim gravarem pensando que eu não sabia a atualização tem uma atualização com a r1250 mano eu mesmo que não quis gravar tirou o sistema de recompensa né aí fica complicado que é um jogo aqui mano é chato para você ganhar dinheiro tá infelizmente o mano aí que faz o jogo velho para investir mais no sistema de dinheiro né é muita migalha que a gente ganha muito pouco né aí as motos que tem aí ó eu fiz uma loucura cara vendi minhas motos tudo que eu já tinha para eu comprar todas as motos do jogo vendi tudo velho aí para comprar a 1.200 sobrou dinheiro aí tá falei vou comprar mais não é porque eu comprei essa moto aqui ó uma quem correr com ela as fãs de fase nova que tem aí a fase do túnel é fazer a favela tá tô bem para trás no jogo aí muito para trás mesmo modo fácil aí tem um modo normal modo normal que eu já fiz mais né vem aqui no modo normal na fase 13 do modo normal né felizmente é chato ganhando dinheiro no jogo chato chato mesmo né você tem que tá perdendo muito tempo jogando então tempo para jogar jogo né eu entro um jogo assim para jogar para mim gravar eu tô grato eu criei o meu próprio jogo então você vai na inscrição baixo do jogo tá carros baixo 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 no jogo lá é valei com cinco estrelinhas morreu um jogo de carro muito da hora chegando nova viatura e tudo mais só correr na inscrição pesquisa assim carros baixos vai achar o jogo na história bora 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 eu estava com escudo né o escudo salvando aí ó essa aqui é um mt-03 a festa ela aqui está aprovada mesmo original motor é muito pouco assim de dinheiro você ganhar né termina a fase não ganha nem mil ponto é e aí chegou no final 3 km.4 né aí então tinha cbr tinha taig né tinha titã tinha bispa tava só mil duzentos vende tudo é eu vendia arrependimento bateu e a raiva não foi finalizei finalizei ó tentar megrar para outra fase aqui morou se você ir na inscrição tá baixando seu jogo tá então fazendo sua atualização aí no final da segunda-feira né aquele modelo brasileiro pegando uma erramenta bom com ela aqui eu queria passar para outra fase da favela né mas tá longe eu tenho tempo para estar jogando aqui você vai zerar as fases dessa aqui mano você tem que ter muito paciência né ele demora demora mas se tiver uma motinha ruim mesmo na moto que corre muito tem muito tempo né e aí ó 03 voando né consegue tá funcionando o motor da moto também pintura e aí ó e aí ó o caminhão dele ficou em choque buzinando né seguindo os pontinhos de grau aqui né e seguir aqueles velhos pontos aqui que é necessário o meu deus subindo para na calçada velho eu tô sem proteção eu tô sem segura na moto e tá chegando na linha de chegada já e tá perto galera tá perto velho e olha cuidado meu irmão e aí e aí eu passamos né vamos para próxima demora demora na 15 ainda velho e se não me engano não chegar na 20 né a passar para próxima e aí eu tô lutando né estamos lutando para conquistar e as próximas fase aí né e aí e outros modos diferente também vamos volta aqui ó xe é doido ó por tanto que falta ainda olha não 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 vou mais não eu tenho paciência não para nem paciência nem tempo e aí MT 03 aí ó 2022 né a amarela o motor não vou mexer e não poder comprar a xjc né eu compro não compro a xjc tá quando a xjc 20 mil né 20 mil a xj eu compro a cbr e aí eu compro a xjc ou cbr vou comprar a cbr zona aqui ó sobrou 7 mil e aí e lá verde ó vamos para a cbr zona aqui né vem na fase 15 o motorzão a mais né tem um corte de giro aqui também ó ligou vamos testar aqui agora a cbr zona aqui é a cbr 650 né andar nova 2022 ó 0 km família marcial motor ó só que essas moto corre muito você se emociona aí o pessoal quer saber só acelerar para passar logo de fase né pensa que não você tá no meio da fase ou no final você bum olha aí ó você emociona saber só acelerar mano acelerar forte mesmo a outra moto lá é boa passar de fase né você não pega nem 180 você consegue controlar nas curvas de boa aqui não aqui o cara quer saber mesmo acelerar e falar assim quero chegar logo no final chegar no final o que acontece comigo aí só dá ruim deixei o escudo passar tá vendo aí só dá ruim ó vamos na fase diferente vocês verem aqui ó vamos nessa aqui ó na 10 essa 10 aqui é top você viu subiu fofa né subiu fofa fofa testar e aprovada testar e aprovada e aí e aí e aí e aí eu tô jogadinho aqui ó tô na fase 17 já ou é 17 ou é 16 se eu não me engano vambora hein mas eu passar para essa aqui vai ser para 17 né estou no 16 e não peguei o tempo galera não peguei o tempo você acredita e aí e aí e aí e no finalzinho tá vendo aí no finalzinho aí complicado é complicado complicado mesmo hein tô na 16 ainda é barril não vou jogar esse jogo não complicado para passar de fase né aí você já deixou passar muita fase assim né tem que ter tempo para jogar o tanto tem aqui ó você é doido aqui é dia jogando né para quem tem tempo livre né não faz nada só jogar o jogo é de boa é barril ou eu gravo o vídeo ou então eu vou jogar jogo para diversão né é complicado olha as motos aí ó por aí é só tá finalizando por aqui tá vídeo rápido aí você pode vender a moto né você compra moto muito barata né para vender compra moto cara quer dizer para vender você vendo por preço de banana né tá muito doido aí ó a moto eu comprei por 25 mil vendo por 12 mil ô louco mano que é isso né era para vender no máximo por 18 mil 19 mil né então é barril isso aí ó a primeira moto aqui é uma bisa 160 phase né vamos testar essa na fase aqui ó vamos testar aqui no início bora ele está forte mesmo ó 03 ó 03 como aqui no modo da viatura vocês dão atenção o modo da viatura eu tô mais evoluído já tá vendo tá perto de passar lá para a favela tá vendo vamos lá no modo da viatura só que tem que andar 7 km e meio velho será que é muita coisa é esse modo aqui da viatura da hora né vamos tentar buscar a viatura aqui ó com a 03 operando em alta bora 03 anda 03 representa 03 representa 03 representa 03 terminando de gravar o vídeo aqui já tenho que mexer no meu jogo tá colocar painelar nos carros arrumar alguns carros arrumar também os pneus do carro iluminação barril né bora 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 olha aí ó na velocidade da nova viatura 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 nossa prf ali mano chorou não foi chorou com a 03 ó não consegui pegar nós não hein ó ó o escudo salvou tá vendo aí ó o tempo acabou ó o prf 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 meu deus a caminhonete bater no prf o tempo esgotado mano finalizada por hoje moro deixa o like ou deixa o comentário for novo no canal aí se inscreva moro e por hoje é só falou valeu fui